Irmãos, eu me alegro muito na presença do Senhor, pelas oportunidades que Deus tem me concedido. Estou aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Todos nós estamos de pé hoje pela misericórdia do Senhor que é em mim. Estou aqui já me preparando, logo mais estarei pregando numa vigília, ali no Grajaú. E é essa caminhada que Deus quer pra mim e pra você. Que eu e você venhamos caminhar até o fim. Que eu e você não venhamos parar diante das diversidades. Que eu e você não venhamos parar diante das lutas, diante das batalhas. Que eu e você vamos atravessar sem sombra de dúvida. Porque a Bíblia nos fala que no mundo nós teríamos aflições, mas teríamos que ter bom ânimo. E nessa noite o Senhor está aqui pra derramar bom ânimo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quando eu indagava o Senhor, eu perguntava ao Senhor, eu preciso de uma palavra. E Deus falou assim, meu filho, mergulha lá no capítulo 12 de Daniel. E ali pela misericórdia eu me deparei com essa parte, somente essa parte lá do versículo 13. Dizendo que tu, porém, vai até o fim. E eu perguntava ao Senhor, o Senhor não sei o que o Senhor quer dizer com isso. Eu sei que eu tenho que ir até o fim. Foi falado aqui. E a nossa vitória não está no começo, não está no meio. Mas ela está no fim. Não adianta eu dar três passos, dois passos e parar. Porque não é dessa maneira que eu vou conquistar aquilo que Deus tem pra mim. E aí eu te falamos em porta do Senhor mergulhando na história de Daniel. E quando nós falamos de Daniel, se trata de um profeta. Se trata de um homem de Deus. Se trata de um servo que passou atribuações, passou recepções. Da mesma forma que eu e você, de repente, esteja passando. E quando nós falamos de profeta, podemos entender que a vida de profeta não é algo tão simples assim. Não é algo tão fácil de se viver. Eu perguntava ao Senhor, Deus, que Tu venha me sustentar naquele altar. Porque eu estarei pregando para jovens. Estarei pregando para jovens iniciantes na Tua presença. Jovens que têm uma grande caminhada diante de Ti. E o Senhor falou ao meu coração, diga pra eles que eles vão até o fim. Eu falei, aleluia. Louvados eles estão novos. E eu estou nessa noite pra dizer pra você que você vai até o fim. Aleluia. O Senhor pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Bão, o Tui, que é na... Aleluia. Irmãos, antes de eu introduzir nesta mensagem, eu quero trazer à Tua memória a diferença de promessas e propósito. As promessas do Senhor estão aqui. São mais de 300 mil promessas liberadas sobre a minha vida e sobre a Tua vida. A promessa do Senhor só se cumpre na minha vida e na Tua vida, quando nós decidimos, através de um ato de fé, tomar posse dela. E não somente através de um ato de fé, mas também de obediência e de caminhada, ela se cumpre na minha vida e na Tua vida. Quando você está entendendo, pode dizer amém? Amém. Agora existe um outro caminho, que ainda que nós estejamos dentro da casa do Senhor, assistindo o culto, buscando Ele, de aparência, nós vamos estar na presença do Senhor. Mas as promessas do Senhor não vão se cumprir na minha vida e na Tua vida. Porque as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida e na Tua vida dependem de nós. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas depende de muito de você, tomar posse, fazer a nossa parte na terra dos viventes. Agora eu quero te dizer uma coisa, propósito não, meu querido. Propósito de Deus na minha vida e na Tua vida vai se cumprir. Quero eu ou quero você, não querendo ou querendo, vai se cumprir. Porque os propósitos de Deus têm que se cumprir, porque é com a glória no nome dEle. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então o maior propósito de Deus hoje, na minha vida e na Tua vida, é salvar a nossa alma. É que nós possamos receber dos altos céus a promessa maior, o propósito maior que é morada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que nesta noite, ainda que um de nós venhamos desistir da caminhada diante do Senhor, nem que nós venhamos numa cadeira de roda, num leito, Deus vai me salvar, Deus vai te salvar. Aleluia! Glória a Deus! Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Mas eu estive analisando, e pela misericórdia do Senhor, visitando diversas igrejas, premoando a palavra dEle, eu pude contemplar que, dentro de alguns meses, quando eu visitava alguma igreja, e depois de certos meses eu estava lá para visitar de novo, eu percebia a falta de alguns jovens na presença do Senhor. Eu percebia a ausência, não somente do jovem adolescente, do jovem moço, mas também do jovem homem, da jovem mulher, na presença do Senhor. E eu falava, Senhor, mas por que, meu Pai, que muitos começam uma caminhada diante de Ti? Me desistam, Pai. E Deus falava no meu coração, meu filho, eles têm olhado para o natural, eles têm olhado para o que os olhos naturais deles estão enxergando, a Bíblia nos diz em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e sim da que se esperam. Acredito que no nosso meio, muitos de nós esperamos alguma coisa da parte do Senhor, esperamos uma promessa da parte do Senhor, e muitas das vezes essa promessa demora a se cumprir na minha vida e na tua vida. Mas quando essa promessa demora a se cumprir na minha vida e na tua vida, Deus também nos libera uma palavra. Por causa da demora, por causa do tempo que nós temos que recorrer da promessa até a vitória, existe uma fadiga na minha vida e na tua vida que é tomada, não somente do nosso povo, mas também da nossa alma e do nosso espírito. É por isso que Deus lá em Isaías 4, versículo 31, fala, Aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, caminharão, não se fadigarão, correrão e não se descerão. Você tem que tomar posse dessa palavra. Não foi diferente na vida de Daniel. Daniel ainda um jovem. A teologia do gelado é que Daniel ainda um jovem. Ele foi cativo. Ele foi aprisionado. Ele foi sequestrado. Pelo exército inimigo. Exército que naquela época, era um exército que era liderado pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia do gelado aqui naquela época, Nabucodonosor, por ver o povo de Deus se crescendo, o povo de Deus aumentando, ele começou a enxergar que o povo de Deus se tornava uma ameaça para o império dele. E a Bíblia nos relata, a teologia nos relata, alguns estudiosos nos relata, lá no capítulo 1º de Daniel está lá, que Daniel foi cativo pelo exército Nabucodonosor. Alguns historiadores nos relatam que Daniel presenciou a morte dos seus pais sendo decapitado em praça pública. Eu não sei o que você, jovem, essa noite está passando com relação no meio da sua parentela. Eu não sei o que você está passando no meio dos seus pais, no meio da sua mãe. Eu não sei o que tem trazido de angústia ou até mesmo de falta de aceitação entre você e sua família. Mas eu quero te dizer uma coisa. Daniel, ele não teve opções. Ele teve que presenciar aquilo. A Bíblia nos fala lá no quinto mandamento que nós teríamos que honrar pai e mãe para que nossos dias se prolongassem na terra dos viventes. E o Senhor fala no meu coração que existem muitos jovens hoje que estão na presença dele que têm zombado, caçoado dos seus pais. Até mesmo não têm honrado os seus pais da maneira que Deus quer viajar. A Bíblia nos fala lá no quinto mandamento. 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 O meu pai e a mãe sendo decapitado em praça pública. Enquanto eu e você temos o privilégio diante da graça do trono sobre a minha vida e a tua vida e começamos a jogar por terra aqui o que Deus nos concedeu como bênção. O alto está entendendo o que o Senhor está falando. E ainda se não bastasse, Daniel foi levado a Babilônia. Nisso que Daniel foi levado a Babilônia, imagine a cabeça desse jovem. Porque a história nos relata que Daniel tinha entre torno de 13 a 15 anos de idade. Foi levado a Babilônia, cativo. Pai manhou e cabal é. Jézú, 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 Jézú.